Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com a Nova TV. Trata-se da divulgação do último boletim Coronavírus no município de Nova Friburgo, em que a situação vem se agravando, boletim esse, dia 20 de abril, 15 horas, segunda-feira. Vamos lá, 33 casos confirmados, 15 são profissionais de saúde, um óbito confirmado por laboratório particular e validado pelo laboratório de referência do Estado. Portanto, quase que 50% dos profissionais de saúde testaram positivo em relação ao grupo total de confirmados. Total de casos suspeitos, 42, aguardando o resultado do laboratório de referência do Estado do Rio de Janeiro. 10 internados, 25 isolamento domiciliar, 7 óbitos suspeitos, aguardando o resultado do laboratório de referência do Estado. Portanto, os números vêm se agravando, como já disse, 15 profissionais da saúde estão contaminados, quase que 50%, é um número muito alto se a gente levar em conta o índice nacional, que é de 25%. Além dos óbitos, que chamam muita atenção, são 7 óbitos que são suspeitos, que testaram positivo em laboratório particular, que aguarda a confirmação do laboratório de referência do Estado do Rio de Janeiro. 25 pessoas estão isoladas domiciliar e lembramos ao telespectador que o Dr. Luiz Fernando, médico plantonista do Hospital Raul Sertã, ele nos informou que apenas os pacientes em estado grave é que estão realizando a testagem para a Covid-19. Então, o número, naturalmente, é muito maior do que este, o que leva todos nós à preocupação de manter a chamada quarentena com as cautelas devidas, a fim de que possamos proteger as nossas vidas. Pelo sim e pelo não, nós podemos dizer, em tese, que 8 óbitos em Nova Friburgo para a Covid-19. É bem verdade que 7 óbitos aguardam referência. Muito longe de ser fantasia e imaginação, é uma realidade essa pandemia que vem tirando vidas de forma precoce. E ainda não chegou o momento do pico, né, que está previsto entre meados de maio a início de junho. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. Legenda Adriana Zanotto